E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora ganhar muito dinheiro com hangar? Bora lá então pessoal! Essa semana a Rockstar está dando um desconto muito legal para você conseguir comprar o seu hangar, caso você não tenha. Agora, se você já tem, além desse desconto aqui, ela está dando uma forcinha na venda, dando dinheiro e RP em dobro dos estoques da DLC Tráfico de Armas. Ou seja, você vai no seu hangar, acessa o computador e aí você consegue vender com dinheiro dobrado. Então aproveitem pessoal, eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo. Eu lembro sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo! Então se você tem um hangar ou se você não tem, tem interesse em comprar, agora é o momento. Agora, se você já tem, você pode dar uma forcinha no seu estoque aí. Veja que o meu estoque aqui está com 320 mil. Eu quase não utilizo aqui o meu estoque, já já eu conto para vocês o porquê. Agora, se você tem um hangar, você pode adquirir objetos, arte, joias, fazer com que o seu estoque aqui cresça e venda essa semana. Isso porque o valor de venda está dobrado, mas é só essa semana. Então você clica em localizar, seleciona aqui algum item que você deseja, produtos químicos, joias e pedras preciosas, arte e antiguidade. Clique em selecionar e aí vai iniciar uma missão para você conseguir pegar as caixas, as cargas e aí você vai abastecer o seu depósito do hangar. Agora, se você já tem a boate, aí é moleza pessoal, muita moleza. Vou aproveitar, vou pegar o meu dinheiro do cofre que está cheio. Importante você não deixar o seu cofre cheio, senão não entra mais dinheiro. Já vou recuperar aqui 70 mil dólares. Vou até o computador para gerenciar o meu estoque. E aí, basta você colocar dois técnicos do seu depósito, tanto em encomendas de cargas como artigos de caça. Esses dois itens aqui pertencem ao tráfico de armas, da DLC tráfico de armas, que está dando duplo dinheiro e RP. Olha que demais pessoal, olha que moleza. Eu já tenho um técnico aqui, tanto em encomendas de cargas como artigos de caça. Ou seja, eu recomendo para vocês, essa semana venda apenas encomendas de cargas e artigos de caça, que você vai ganhar o dinheiro dobrado. Já os outros, mercadorias sul-americanas, pesquisas farmacêuticas, produtos orgânicos, deixe para vender semana que vem, ou a partir da semana que vem, que a gente vai verificar. Agora, se você quiser vender o total do seu estoque, fique à vontade. A minha recomendação é, venda encomendas de cargas, depois que estiver cheio, e artigos de caça, porque você vai vender rapidinho, ele vai encher rapidinho novamente. Beleza pessoal? Essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, like no vídeo, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, tchau!